Olá José, bom dia, estamos nós aqui no dia 7 de setembro de 2024, vivendo o momento da independência do nosso Brasil, do nosso país, da nossa cidade Canhotinho, esse dia tão especial para todos nós brasileiros, que ficamos dependentes do Portugal, nesse dia tão especial, mostrando todos aqui em Canhotinho, muita gente esperando os filhos que já está chegando, e a gente estamos aqui mostrando tudo para vocês, a gente se inscreva, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos, faça parte desse canal, nós estamos aqui mostrando tudo para vocês, esse dia tão especial, em que nós comemoramos o dia da independência do nosso Brasil, está vindo aí a famuca, para vocês verem a famuca, neste momento estamos aqui, olha aí, olha aí, está se aproximando a famuca, é uma banda muito bonita, da rede municipal de Canhotinho, nós estamos aqui mostrando tudo para vocês, através do canal Chico de Aliança, muita gente se aproximando, nós estamos aqui comemorando, esse dia tão especial, aí, aí as meninas carregando, aí as baralhinhas, as baralhinhas, as baralhinhas, todo mundo junto, essa luta da festa, esse aqui do Perutinho, nós estamos mostrando tudo para vocês, vai aí, todo mundo junto, 7 de setembro, Canhotinho, Estado de Pernambu, estamos juntos, nessa festa, nossa querida Canhotinho, e aí, todo mundo junto, essa festa, nossa querida Canhotinho, e aí, todo mundo junto, essa festa, nossa querida Canhotinho, e aí, todo mundo junto, essa festa, nossa querida Canhotinho, e aí, todo mundo junto, essa festa, nossa querida Canhotinho, porque o que éreme de car é muito importante, isso aí, todo mundo junto,ientras que o Pernambu vai ser umaructure das Guanибas, e aqui noầnle, tem o que esta festa, nossa está em覺得 mudar, A educação transforma a vida e a evolução habitacional ao longo do ano. Para que você veja tanto o trabalho da nossa criança. Estamos nos momentos especiais. A educação transforma a vida e a evolução habitacional ao longo do ano. A educação transforma a vida e a evolução habitacional ao longo do ano. A educação transforma a vida e a evolução habitacional ao longo do ano. Nós estamos aqui mendo com tudo para vocês, a reunião de cerveja... Vai ter uma apresentação que acontece sem ninguém. Vamos aplaudir, vamos aplaudir o Mariana Peluca Vamos aplaudir, vamos aplaudir o Mariana Peluca 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 Vamos aplaudir o Mariana Peluca